O mais recente trabalho, parceiros, que inclusive tem uma canção linda com o Nando Reis, na capa tem uma foto do seu casamento. Do meu casamento, é. Tem muita gente que foge do casamento, mas parece que você teve que fugir para casar. Que bagunça é essa? É porque meu sogro era militar, coronel do Exército, e eu comecei a namorar com a filha dele, ele não sabia, e eu estava na Bahia, chamei lá para a Bahia, falei, vem para cá, dei cinco reais para o pai do Juca, lá em Morro do Chapéu, e a gente casou com a igrejinha, e estamos juntos até hoje. Que coisa linda. Olha aí, que coisa linda. Pode aplaudir, aplaudir o amor, a luta pelo amor, das coisas mais dignas, assim.